Olá pessoal, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo ao nosso canal. Eu sou a Ivone, eu vou ensinar para vocês uma técnica maravilhosa para vocês fazer muda de rosa e desse jeito eu tenho certeza que vocês não vão errar na hora de produzir mudas de rosa. Bora lá para o vídeo! Já deixe seu like para ajudar o canal na divulgação, nos segue também no nosso Instagram que é arroba vida verde sustentável. Espero vocês lá. Bora para o vídeo! Para fazer as nossas mudas de rosa nós vamos precisar de uma garrafa pet, de preferência transparente, fita adesiva, uma faca bem esterilizada, bem afiada ou um estilete. Também nós vamos precisar de terra adubada ou um substrato aí bom que você tiver. Bom pessoal, e o pé de roseira que nós vamos utilizar para fazer muda vai ser esse daqui. Ele está bem bonito, essa parte aqui que a gente já está cuidando está bonita e a rosa dele é essa daqui, aquela rosa vermelha bem bonita. Então é um ótimo pé para a gente retirar a muda. Então bora lá fazer o nosso trabalho de hoje. Bom gente, primeiro nós vamos cortar a nossa garrafa pet. Essa garrafinha que eu estou usando aqui é uma garrafinha de detergente, mas você pode utilizar uma garrafa de refrigerante, de preferência transparente, como eu já falei para vocês. Cortar ela ao meio, aí você escolhe essa parte aqui ou a outra, mas essa daqui eu acho que dá mais certo. Aí nós vamos cortar ela na lateral, como eu estou fazendo. E depois vamos cortar para tirar essa tampinha aqui. Olha só gente, ficou assim. Está vendo? Eu tirei a tampinha aqui. Nós vamos utilizar essa parte aqui para fazer o nosso trabalho de hoje. Então bora lá na nossa roseira, que agora você vai aprender uma maneira muito legal de fazer muda de rosa. E o galho que eu escolhi para fazer as nossas mudas é esse daqui. Como vocês estão vendo. E eu vou fazer o nosso processo bem nesse pedacinho aqui. Está vendo? Então para isso nós vamos retirar todos os espinhos. Cuidado, tá gente? Porque o espinho da roseira machuca bastante. Vamos retirar aqui. Vamos retirar mais ou menos uns 4 centímetros. De espinhos para ficar livre para a gente fazer o nosso processo de muda aqui. Prontinho, já tirei aqui mais ou menos. Não precisa ser muito grande, tá? Uns 4 centímetros, 3 centímetros já está bom. Agora vem a parte mais importante, que eu queria que vocês prestassem bastante atenção. Pessoal, então nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos fazer dois cortes. Um aqui e o outro aqui. O primeiro corte nós vamos cortar, nós vamos fazer um corte circular, tá? Ó, só na pele. Só na pele da roseira, tá? Só na pelinha aqui da casca, tá? Só na casquinha. Aqui embaixo também. Só superficial, tá vendo? Você gira a faca, já corta, tá? Em seguida, nós vamos ligar o corte no outro. Mais um, bem superficial mesmo. Feito isso, nós vamos retirar essa casquinha que a gente acabou de fazer. Essa casquinha que a gente acabou de cortar, tá vendo? Nós vamos retirar ela, ó. Com cuidado, tá, gente? Olha só, aí nós vamos puxar devagar, ó. Ó, pessoal, vamos retirar a casquinha, ó. Tá vendo? Só a casca, tá? Sem mexer no caule. Tem umas que é mais fácil e outras que fica mais garrada. Essa tá um pouco mais garrada. Pronto, olha só. Vamos retirar toda a pelinha, toda a casquinha, ó. Olha só, gente. Ela vai ficar aqui, ó, tá vendo? No caule, na madeira da roseira, tá vendo só? Ó, agora nós vamos pro próximo passo. Pessoal, próximo passo, nós vamos fixar a nossa pete aqui na nossa roseira, ó. Tá vendo? Olha só, vai ficar assim, ó. Pra isso, eu vou utilizar a fita adesiva. Porque como eu cortei aqui, eu vou ter que colar de novo, ó. Olha só, vamos colocar aqui, ó, um pouquinho mais fechado, tá vendo? E vamos passar a fita, pessoal, ó. A fita adesiva é só pra fixar uma parte do plástico na outra que a gente cortou, tá? Então não precisa ser muita coisa. Pronto, ó, tá bem fixo. E aqui fica esse buraquinho aqui, gente. Quando a gente coloca a terra aqui dentro, ó, ela derrama aqui embaixo. Pra evitar isso, você pode colocar aqui embaixo um pedacinho de sacolinha ou um pedacinho de espuma, tá? Que dá super certo. Eu vou utilizar um pedaço de sacolinha que funciona bem. Nós vamos colocar aqui, ó, de dentro pra... De cima pra baixo, ó, e ajeitar com a faquinha. Pronto. Pessoal, deixa eu explicar uma coisa pra vocês, ó. O que que acontece aqui? É a gente retirou a casquinha aqui, certo? Como a gente retirou a casquinha aqui, aí você vai colocar o seu substrato aqui em contato, onde você retirou a casquinha da parte de cima. A planta vai entender que ela tem que criar novas raízes. Então, aqui na parte de cima, onde você cortou, vai brotar novas raízes, que é aqui, ó, no substrato que vai estar aqui dentro, que a gente vai colocar agora. Então, vamos lá, pessoal. A gente já colocou a sacolinha pra segurar o nosso substrato. E agora nós vamos adicionar o substrato. Ou a terra de quintal aí que você tiver. Vamos encher o nosso copinho de substrato. No nosso caso aqui, a terra, tá? Aí você coloca um pouco e vai ajeitando lá dentro, ó. Esse método de fazer mudas de rosa, pessoal, é maravilhoso. Aí você se certifique de que a nossa roseira aqui fique no centro do copinho, porque assim vai nascer raízes em toda a volta dela. É, tem muitas pessoas que têm dificuldade de fazer mudas de rosas. É, de forma tradicional, cortar a estaca e colocar no substrato e pronto, né? Sem enraizador, sem nada. E dessa forma aqui, ó, você vai ter muito sucesso no enraizamento, tá? Feito isso, de encher o potinho de substrato, agora nós vamos regar. Pronto, gente, coloca um pouquinho de água, deixa descer, ó. Tá vendo como absorveu rápido? Você coloca mais um pouquinho e pronto, gente. Você vai fazer essa regra todos os dias de manhã e à tarde. E agora eu vou mostrar pra vocês o nosso resultado, que tá maravilhoso, super enraizado. Espero que vocês gostem. Vamos lá. E olha só, pessoal, esse aqui é o nosso resultado. É, tem 75 dias que eu fiz esse processo, nessa daqui. E agora eu vou mostrar pra vocês como ele tá aqui por dentro. Vamos ver se tem raiz ou não. Olha só, gente. Primeiro nós vamos retirar o plástico, tá? Eu utilizei o plástico aqui, mas como eu mostrei pra vocês aí, pode utilizar o plástico ou a fita adesiva pra fixar a terra aqui, né? O nosso recipiente no pé de roseira. Deixa eu retirar direitinho aqui. Olha só, gente. Olha só, pessoal, a quantidade de raiz. Esse mais grossinho branco aqui, ó, já são as raízes da nossa roseira. Por isso que é importante você utilizar um recipiente transparente, que aí você pode observar, quando já tiver pontada as raízes, você já pode retirar. Esse daqui, como eu falei pra vocês, tem 75 dias, mas já faz alguns dias que já tem as raízes. Pessoal, olha só isso, ó. Tudo isso aqui que vocês estão vendo, ó, essas ranhuras aqui, branco e marrom, já são as raízes. Então, vale muito a pena você fazer esse método aqui pra você conseguir mudas de rosas. Porque eu sei que tem muitas pessoas que sempre perguntam como fazer mudas de rosas com sucesso. Então, aplique essa técnica aqui na roseira de vocês, que o sucesso vai ser garantido. Quando você notar as raízes, como eu já falei pra vocês, já tá na hora de você retirar a muda. O que você vai utilizar? Você vai utilizar uma serrinha e cortar aqui, ou uma tesoura de poda, que é o que eu vou utilizar aqui agora. Nós vamos vir aqui, ó, rente a garrafa, ó, e vamos cortar. Olha só que muda de rosa mais perfeita. Cheia de raízes, que é o mais importante. Agora nós vamos passar por um vaso, direitinho, com cuidado, vocês vão acompanhando. É, pessoal, aqui eu tenho uma terra preparada com esterco bovino, bem adubada, tá? Mas você pode utilizar um substrato aí da sua confiança, tá? Ou comprado, ou que você mesmo prepara. Então, eu vou passar a nossa muda de rosa aqui pra esse vaso. E pra isso, nós vamos retirar essa pet aqui com muito cuidado, pra não estragar as nossas raízes, tá? Pra não quebrar o torrão. Então, com muito cuidado, nós vamos retirar a pet, tá? Com a faquinha bem afiada, ou um estilete, a gente faz isso facilmente. Olha só isso, gente. Olha a quantidade de raiz. Então, nós vamos... Eu vou cortar aqui, ó, devagar. Cortei, ó, pessoal, pra retirar com cuidado aqui, ó. Pra não estragar as raízes. Então, vamos lá. Ó, bem devagar. Aqui nasceram os matinhos, ó. Vou tirar eles. Olha só isso, pessoal, ó, as raízes. Eu acho incrível esse método de você fazer mudas, porque é 100% de certeza que as suas mudas estão enraizadas, então o sucesso é bem maior. Vamos lá? Eu vou abrir aqui um pouco aqui, deixa eu tirar um pouco da terra. Então, nós vamos colocar a nossa muda aqui, ó, fixar ela, cobrir o restante, pessoal, aqui, ó, as raízes que estão aparecendo aqui. E agora nós vamos regar bem devagar pra não tirar a muda do lugar, tá? Prontinho, gente. Pessoal, aqui eu passei a nossa muda pro vazinho, mas se você quiser passar pra um local definitivo ou pra um saquinho, também pode, tá? Então é isso, pessoal, nós vamos ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esquece de deixar seu like, compartilhar o vídeo. Comenta aqui embaixo também o que você achou do vídeo de hoje. Grande abraço, gente, e até o próximo vídeo. Tchau.